Eu achei minha mão na vida desse carnalho, é o que ele faz? Se não tivesse impressionado o tal, Guerra tá vindo. Não responde, não faz nada, por favor, Moratti. É espetacular o fim da sua... O Guerra, por favor, Guerra. O que é isso? O que é isso, Moratti? Sai daqui, bravo, segura, leva ele embora. Tá nervoso? Não, pode deixar, ele é que tá nervoso, ele é que tá nervoso. Vai me prender, vai me prender, vai me prender, você é meu advogado. Você tá de sacanagem comigo? Você tá de sacanagem? Delegacia, mulher, delegacia de informática, esquei todos os gêneros de delegacia agora. Tem todo motivo. Você tá de brincadeira com ele? Toma essa, toma essa. Carátero. Meu filho, eu tô dizendo que é hora de parar. Para com isso. Tá na hora de parar. Para. Você tá surdo, meu filho. Eu falei que é hora de parar. Ei, tem o T, garoto. Ei, tem o T, garoto. Calma, meu amor, vem, 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 meu amor, vem, meu amor, vem, meu amor, vem, meu amor. Seu estúpido, você bateu no meu pai, Teu, você tá maluco? Eu não bati ninguém. Você bateu, eu vi. É ele que me assustou. Você tá doente, Teu, você tá doente. Sai daqui. Você só pode estar doente. Tá ouvindo? Você só pode estar doente. Ali, me espera aqui. Tá? Vem. Quem é? É a Brisa. E aí, me explica. Eu não sei. Ela tava me esperando lá embaixo. Queria conversar comigo. Por favor. Então. Você quer... Um café, uma água, alguma coisa especial? Não? Quero nada, não. Obrigada, Tô bem. Tá bem? Uhum. Muito bem, Brisa. Então, você é a Brisa. Sou eu. Faz muito tempo que eu quero falar com você, sabia? Brisa. Olha, seu Guerra, se... Se o senhor tá pensando em pedir pra eu abrir mão da guarda do meu filho... Não, não. Não vai. Não, não. Hoje a conversa não é sobre o Tonho. É sobre o que, então? Assista hoje ao capítulo inédito. Assista hoje ao capítulo inédito.